A pergunta é, professor, terminei o TCC, por que eu devo publicá-lo? O meu orientador está me perturbando para a gente publicar o TCC, mas eu não vejo muita vantagem nisso. Você pode me ajudar? Então vamos lá. Nós vamos listar aqui 10 vantagens de você publicar o seu TCC. Então quando você terminar o seu trabalho, apresentou o seu trabalho, o que você vai fazer com ele? Eu tinha um grande amigo, e digo tinha porque ele já não está entre nós, ele veio a falecer, mas um dos primeiros amigos que eu fiz nesse mundo virtual, o professor Curió, de geografia, ele dizia o seguinte, conhecimento engavetado é conhecimento morto. Então de cara eu já lhe digo, você produziu o seu conhecimento, você pesquisou, você leu, você interpretou, você sintetizou, ou você fez tanta coisa, e aí você apresentou o seu TCC, e agora? E agora publique-o, né? Dê cara a tapa, coloque nas redes, publique de alguma forma, tem tantas formas da gente publicar, e aí assim, a gente vai listar aqui 10 vantagens de você publicar o seu TCC. E a primeira vantagem é o reconhecimento acadêmico. O reconhecimento acadêmico, ele é muito importante, porque é onde você e o seu trabalho vai ganhar visibilidade sobre o que você fez dentro da comunidade acadêmica. Isso vai entrar, inclusive, no seu currículo. É uma forma de você crescer com o seu currículo profissionalmente. Afinal de contas, você se tornou um especialista naquele assunto. Você leu, você pesquisou, você trabalhou, você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu energia. Então, agora, nada mais louvável que você publique isso e que isso entre, inclusive, no seu currículo. Eu já cansei de contar essa história de quando a minha aluna, que estava desempregada, fez um TCC na área de alfabetização de crianças, e aí ela foi participar de uma entrevista, ela acabou de se formar, foi participar de uma entrevista, e o que eles precisavam realmente era de um professor alfabetizador. Ela não tinha experiência nenhuma, mas ela tinha um grande embasamento teórico, e isso facilitou demais com que ela conseguisse emprego nessa área. Tem a outra história também, que eu sempre conto, de uma ex-aluna minha da faculdade que queria ser gestora escolar. Gente, tem tanta coisa, tem tantos exemplos que a gente pode dar, que o seu TCC, o tema do seu TCC, ele pode te ajudar no seu crescimento profissional e no seu crescimento pessoal. E quando você publica, você dá mais visibilidade ainda para o seu trabalho. Segundo por que, então, publicar o seu trabalho? Contribuição para o conhecimento. Ao compartilhar seu TCC, você contribui à produção de conhecimento na sua área de estudo, outros pesquisadores podem se beneficiar da sua pesquisa utilizando-a como referência de base para seus próprios estudos. Olha só, eu vou matar dois coelhas com uma cajadada só aqui, até antes, porque quando eu falo assim, contribuição para o conhecimento nos remete ao nosso trabalho. Sempre que um aluno chega de cara, ele coloca no seu objetivo. Eu quero demonstrar para mostrar às pessoas o meu trabalho e tal. Quando você está fazendo o seu TCC, ele é para você. Aí a gente muda o verbo para compreender, analisar. Então, o seu trabalho é um conhecimento que você está aumentando com você mesmo, certo? Quando você publica, aí sim, esse conhecimento se espalha, que é o outro ponto. Então, mesmo um mestrado, um doutorado, você terminou, ele está arquivado na biblioteca, ele não está sendo divulgado. Então, você contribui para o conhecimento. Aí vem o outro ponto. Quem nunca, isso também acontece com os nossos alunos, nossa, quem gosta de uns temas mais... Às vezes, os temas mais atuais, ou quando consegue aprofundar bem no tema e fala, pô, professor, não achei nada sobre isso. Então, aí está a oportunidade. Você se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa um pouco mais diferenciada, mesmo que seja bibliográfica. Essa pesquisa, então, ela se aprofundou em um ponto que não tem tanta publicação. Aí a oportunidade de você virar uma referência para outros TCCs e outros trabalhos. Porque se está faltando publicação, o seu trabalho se torna relevante, independente da metodologia utilizada. E aí vale a pena, porque, como eu disse, ele vira referência para outros estudos, para outras pesquisas que estão sendo realizadas nessa área. Você vira até, como eu falei, não só referência bibliográfica, mas referência na área, inclusive, que vai começar a ser citada. Você sabe que eu estou orientando três TCCs que trazem ali uma mesma perspectiva, que é um estudo de casos sobre as dificuldades encontradas pelos professores no período de pandemia. E cada um tem uma realidade. As três estudam na mesma sala, são três TCCs diferentes que têm o mesmo enfoque, digamos assim, que é uma reflexão sobre o período de estágio, em que elas acompanharam o estágio no período da pandemia. E aí uma das reclamações delas é que tinha pouca bibliografia. Eu digo sim. Tem pouca bibliografia, porque ainda são coisas que estão sendo investigadas, ainda são coisas que estão sendo analisadas. Então, ainda são coisas que estão sendo publicadas. E olha só, vocês estão pegando essa onda e vocês vão entrar exatamente nessa onda. vocês vão servir de referência para muitos outros trabalhos que vão vir. Então, está aí a contribuição para o conhecimento. O próximo item é Network e Colaborações. Publicar e compartilhar o seu TCC pode abrir portas para oportunidades de Network e colaborações. Outros pesquisadores interessados no seu trabalho podem entrar em contato com você para discutir as ideias, colaborar em projetos futuros, e convidá-los para participar de eventos acadêmicos. Gente, para quem tem a intenção de crescer na academia, fazer um mestrado, fazer um doutorado, isso daqui é essencial. Isso daqui é muito importante, porque você está falando do seu crescimento, do seu crescimento, sobretudo acadêmico, em que você pode fazer parte de outros trabalhos. Você pode fazer o seu trabalho para aprofundar essa pesquisa participando de outros grupos de pesquisa com base no que você fez. E isso vai te acrescentar demais no seu currículo, na sua vivência, na sua experiência. Como, inclusive, te ajudando a entrar no mestrado. Quem quer entrar no mestrado, muitos editais de mestrado consideram ali as suas atividades profissionais, suas publicações, suas participações em grupo de pesquisa. e isso pode te ajudar assim demais. Quer comentar alguma coisa aqui ou o próximo? Quem nunca, na verdade? Publicações minhas, inclusive, de 20 anos atrás, deram frutos agora. Trabalhos agora, na época da pandemia. Olha que maluco, né? Pois é. Quarta vantagem. Aumento de oportunidades de carreira. Ter um TCC publicado pode fortalecer o seu currículo e abrir portas para oportunidades de carreira. Além disso, pode ser um diferencial em processos seletivos de programa de pós-graduação, bolsa de estudo, empregos acadêmicos e cargos de pesquisa. Eu acabei de falar da minha aluna que estava desempregada, fez o TCC na área de alfabetização e assim que ela foi, que ela terminou o curso, ela passou por um processo seletivo e mesmo sem experiência nenhuma, ela foi lá e ela conseguiu esse emprego. Por quê? Porque ela adquiriu um embasamento teórico muito maior. Então, escolher sabiamente o tema do seu TCC, publicá-lo após você entregar, é uma oportunidade fantástica de crescimento na carreira. divulgação do seu trabalho, compartilhar seu TCC permite que outras pessoas fora do meio acadêmico tenham acesso ao seu trabalho e aos seus resultados. Assim, pode ajudar a disseminar conhecimento e despertar interesse à sua área de estudo, contribuindo para o avanço da sociedade como um todo. Que tem dois caminhos, na verdade. Esse é algo interessante, eu comecei a fazer, inclusive, isso recentemente, e eu acho que outros pesquisadores também, porque, assim, antes a gente se resumia a publicar e a gente ficava no meio das pessoas que você conhece. Agora, não, se você for ver, acho que faz uma semana eu fiz um print de um artigo que acabou de sair meu. E aí, então, as pessoas fora do meu meio acadêmico também falam, nossa, esse trabalho, por acaso, foi de Aikido, foi de uma outra modalidade de luta, uma validação de checklist. As outras pessoas que se interessam por outras modalidades ou que são do Aikido, porque por ser praticante nem são envolvidas com o meio acadêmico, talvez se interessem por ler esse, entender o que está acontecendo nesse trabalho pelo gosto da modalidade. Ou seja, o famoso, na internet, a gente chama explode a bolha, sai da bolha, sai daquele meio que você está envolvido, meio acadêmico só, ou da faculdade, vai para a prática, para o dia a dia nesse caso. E isso pode acontecer se você principalmente tirar um problema prático, você consegue divulgar e sair só do âmbito acadêmico, só do âmbito da faculdade. Uma coisa que a gente fala muito hoje é sobre os canais de divulgação científica. Então, de vez em quando, até eu e o Fábio aqui, a gente faz um react de uma pessoa que apresentou o TCC, que faz parte de um grupo de pesquisa, e aí você vê esse TCC, não o TCC, mas os resultados dele, sendo passado para sites, para jornais, para Instagram, de divulgação científica. Porque é uma maneira de você desacademizar a linguagem, passar por uma linguagem popular em que as outras pessoas, pessoas de fora do meio acadêmico, possam ter acesso ao seu trabalho e aos resultados. Isso é muito importante. Nós que somos da área da educação, essa é uma reclamação que a gente tem. Por quê? Porque se produz tanto conhecimento na academia, e esse conhecimento, ele não chega propriamente dito na escola. Por uma questão muito simples, o camarada acabou de defender lá a tese de doutorado dele sobre as metodologias ativas, não sei das quantas. Pô, é um assunto extremamente importante, é um assunto extremamente interessante e relevante para nós que somos professores em sala de aula. Mas aí, a tese de doutorado do cara tem 200, 300 páginas. Então, isso precisa chegar numa linguagem diferente, isso precisa chegar de uma forma diferente para quem está fora do meio acadêmico. Então, é extremamente importante que você tenha essa divulgação também do seu trabalho. Feedback e aprimoramento. Ao compartilhar seu TCC, você tem a oportunidade de receber feedback valioso de outros pesquisadores e especialistas da sua área. Esse feedback pode ajudá-lo a aprimorar o seu trabalho e desenvolver as suas habilidades de escrita e pesquisa. O que acontece que é muito interessante? Eu ainda faço parte de um meio de laboratório, ou seja, sempre tem outros pesquisadores da minha área envolvidos no que eu faço e a gente sempre vai trocando informação para publicar. mas nem sempre acontece isso. E o que acontece? Se você se bate, se você consegue mandar para alguém ou alguém comenta o seu trabalho da sua área, você tem que ver com bons olhos isso. Mesmo que ele critique isso está errado, beleza. Como eu posso corrigir? Você não tem que olhar está errado porque falou que está ruim. Pesquisa isso. Às vezes você tem algum elemento, algum critério que você deixou passar e que de repente isso pode, por exemplo, inviabilizar uma melhor publicação. Então você tem que usar sempre esses feedbacks, essas críticas para a melhora. Seja uma crítica a nível, não sei se as pessoas que estão nos assistindo agora são, provavelmente, tem a ver com pós-graduação, mas basicamente numa defesa de mestrado e doutorado, na defesa até menos, mas numa qualificação, normalmente você sai triste, choroso, você sai depois de apanhar muito. Eu lembro até de uma fala, eu não lembro de quem é essa, vou roubar essa fala, eu acho que até lembrei de quem é essa fala, é do Xalita essa fala, ele falou que levou o pai dele e foi assistir a defesa de doutorado dele. Aí ele apanhou, apanhou quatro horas na defesa de doutorado dele e ao final falou assim, você está aprovado. Aí o pai dele, ele falou que o pai dele não tinha nem faculdade, aí o pai dele falou assim, pô, parabéns, meu filho, mas eles judiaram tanto de você, eu não entendi como você foi aprovado, quer dizer, ele não entendia toda a relação desses feedbacks de aprimoramento, de refinamento, de te testar numa banca que faz parte, que vai além da publicação. E quando alguém pega uma sua publicação para leitura, por exemplo, para avaliar se ele está apto a ser publicado esse trabalho, não deixa de ser uma banca. então a pessoa teoricamente ela dá um feedback e às vezes sendo crítico do ponto de vista falando mal academicamente. E aí vai de você absorver isso e conseguir lidar com isso e melhorar o trabalho. Por isso que aí mostra a maturidade acadêmica e até você está sendo aprovado no trabalho. Não quer dizer que está ruim o trabalho, mas sempre, sempre tem a melhorar. Tanto que sempre tem a melhorar, eu falo para muitos amigos, a pessoa que está perto do prazo, já coletou dados, está escrevendo, mas eu quero fazer mais uma análise. Eu falei, se você for cliqui, você não termina nem mestrado e doutorado nunca, porque sempre você vai achar uma coisa a mais para fazer, uma a mais lá para fazer, e não acaba, e o prazo vai e é sem fim. Eu conheço muitos pesquisadores que eu diria que são muito nerds e eles têm pouca publicação de tão críticos que eles são. Eu falei, se o seu trabalho estiver perfeito para publicação, seu artigo vai ter 100 páginas, ninguém vai querer publicar isso. Mas você quer chegar numa perfeição que não existe. Publica uma parte, uma outra parte, não tem como. Você sabe que na minha dissertação de mestrado, não, mas na minha tese de doutorado, na qualificação, eu tomei tanta bordoada, eu tomei tanta bordoada, que, não, isso foi bom, cara, porque isso diminuiu as bordoadas da defesa. E eu tomei bordoada num nível assim, olha, isso daqui é uma tese de doutorado, isso daqui não é um trabalho de faculdade. Por quê? Porque me faltava dados de campo, né, e aí essa, obviamente, foi uma das, isso daqui foi uma das desculpas que eu dei. Então, uma das desculpas que eu dei foi, olha, aqui tá faltando muita coisa porque falta campo, não tem agenda com o meu orientador, aí ele virou e falou assim, você quer que o seu orientador te pegue no colo também? Você tá num doutorado, você não sabe ir a campo? Você tá num doutorado e não sabe ir a campo? Aí foi onde eu corri na, corri na, no Banco do Brasil, fiz o meu famoso financiamento de cinco pau pra poder fazer os trabalhos de campo. Mas é melhor a gente tomar as bordoadas antes do que na hora da defesa. E é o que eu falo sempre pros nossos alunos, a gente pega o mais pesado possível pra que a faculdade não pegue, pra que a faculdade, sabe, não tenha o que falar. Ô, Ivan, vou ter pra você contar essa que essa foi, lá no, então fazia parte num laboratório, hoje eu faço parte de outro, exatamente por isso, sempre faz uma prévia e as pessoas te batem nessa prévia, além da qualificação, pra ver até formato de apresentação, muitas pessoas nem tiveram contato com o texto. Aí meu orientador fez isso e falou, ô, Fábio, eu achei que você tá muito à vontade na sua apresentação, mas eu queria você um pouquinho mais formal. Apresenta pra mim na minha sala. Falei, putz, eu apresentei pra ele, acho que uns três dias antes da minha defesa. Ele me bateu em meia hora, tanto, tanto, da defesa. Bateu, 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 eu saí quase chorando da sala dele, mas porque ele falou que eu tava muito, eu tava um despojado na defesa. Ele criou o mais tenso de seriedade. Eu tava dando aula, você não tá dando aula de graduação. Então, ele começou a me bater tanto em detalhes, assim, e ele queria, só por causa da apresentação, Júlio, eu fui pra casa me sentindo um lixo, pra não falar palavras mais que nem a minha mente, mas foi o jeito que ele me encontrou de me deixar tenso, mas um tenso, não é um tenso ruim, é um tenso assim, você tá numa banca, você não tá dando aula, porque na graduação a gente tenta usar de artifícios pedagógicos, didáticos, então, a gente acaba soltando mais, e ele não queria isso na defesa, muito maluco isso, E vai nesse sentido também. É que tem um orientador que é aquilo, né? Se você for didático demais, ele reclama que quer que você seja formal, se você for formal, ele reclama que ele quer que você seja didático demais. É, é assim, é a vida. Vamos lá, o próximo, ampliação do impacto, peraí, deixa eu pegar a caneta aqui, o próximo, ampliação do impacto. Ao publicar e compartilhar o seu TCC, você amplia o impacto do seu trabalho além da sua casa, além da sua instituição de ensino. esse trabalho, ele não vai ficar só disponível para os alunos da faculdade. A partir do momento que a gente lança isso na internet, a partir do momento que a gente publica o nosso trabalho, seja em formato de artigo, até mesmo publicar o TCC na íntegra, a gente abarca um público maior, outros pesquisadores, outros profissionais, e até mesmo o público em geral, como eu falei, o público em geral, em que vai fazer uso do seu conhecimento gerado para melhorar a vida das pessoas, para que ele seja útil de alguma forma, em alguma etapa, em algum trabalho, para que ele sirva de base para outros trabalhos ou para o meu trabalho. Quantas vezes eu não fiz leitura de TCC, de tese, de mestrado, para ajudar nas minhas aulas, nas minhas aulas, tanto pedagogicamente falando, como conceitualmente falando, indo em busca do conhecimento produzido e publicado para trazer isso para a prática e para a minha realidade. Valorização da instituição de ensino. Quando um TCC é publicado e compartilhado, isso reflete positivamente na instituição de ensino onde estudou. A publicação de trabalhos de qualidade e relevância acadêmica eleva a reputação da instituição, mostrando comprometimento com a produção de conhecimento e a formação de pesquisadores competentes. Isso não só o aluno, isso também o professor, porque assim, logo em artigos ou em resumos de congresso, logo abaixo, logo depois do seu nome, vem a instituição que vocês pertencem. E se você publica um trabalho bacana, algo relevante, acaba sendo relevante porque está levando o nome da instituição também ali no rodapé. Isso é bacana para a instituição. Eu lembro, não tem como dar esse exemplo, o meu TCC foi experimental, porque eu não tinha nem comitê de ética e tal. E por acaso, eu fiquei de DP no TCC, mas não foi porque eu quis, calma, eu preciso explicar isso direito, porque eu estava fazendo análise de dados e faltava um mês. Aí eu tinha que cumprir um estágio ainda, aí meu orientador falou assim, é um problema você esperar mais, você vai precisar se formar agora por causa do CREF ou vale a pena para você esperar mais alguns meses? Porque a gente conseguiu dados interessantes e um mês só para analisar seu trabalho não vai ficar tão legal, porque foi longo. Aí eu falei, putz, eu tenho que fazer estágio, então o semestre, primeiro semestre que vem, eu estou ainda na universidade, para mim não é um problema, o TCC não pagava mais, era só eu apresentar. Falei, eu deixei ele virar uma DP, mas ele não era DP oficialmente, foi opção na conversa com um orientador na época. Não sei se tem a mesma lógica de hoje, pelo menos onde eu trabalho eu não tenho. A parte legal, teria um mundial de judô e meu trabalho foi judô e antigamente tinha um congresso, antes desse mundial, e esse mundial era na Alemanha, em Munique. e aí eu mandei esse trabalho e ele foi publicado um resumo em Munique. Então, na verdade, eu defendi meu TCC e meu TCC no mesmo mês ele estava sendo publicado na Alemanha. Na semana que eu me formei tinha um jornalzinho semestral da faculdade, eu saí no jornalzinho com um trabalho de TCC publicado, então dá para fazer. Não foi um TCC, uma DP, mas eu consegui uma publicação no mesmo ano de defesa de 2001 no Mundial de Judô num Congresso esse meu trabalho e acabou aparecendo na faculdade, foi legal para a instituição, foi legal para mim, foi bem bacana. Show de bola. A nona vantagem, acesso aberto ao conhecimento. Na minha opinião de professor de país em desenvolvimento, não tem nada pior do que a gente ter que pagar para ter acesso a uma pesquisa. Quando essa pesquisa é feita fora do Brasil, eu até entendo porque o investimento ele é privado na maioria das vezes, mas você pegar uma pesquisa brasileira financiada com o poder público, pelo poder público, ou seja, com o dinheiro dos nossos impostos e aí os caras saem para publicar em revistas internacionais só por causa do prestígio e não se preocupa em publicar numa revista brasileira que tenha acesso aberto e aí se eu quiser o acesso àqueles dados daquelas pesquisas que foi financiada com dinheiro público, eu vou ter que pagar para acessar esse artigo? Eu não concordo com isso. Eu acho assim, ah, mas tem que publicar em revista de grande impacto, eu sei que tem, mas custa, custa, né, custa reescrever aquilo de outra forma para apresentar esses dados em âmbito nacional? Custa? Já que isso foi pago com dinheiro público? Né? Momento desabafo. Então, se você opta por publicar o seu TCC, publicar o seu trabalho em revistas de acesso aberto, então isso vai permitir com que qualquer pessoa ao redor do mundo acesse e se beneficie do seu trabalho. É assim que a gente faz ciência. Né? Uma pessoa vai se sobrepondo aos conhecimentos adquiridos e construídos e vai sobrepondo a outros conhecimentos de uma forma que não crie barreiras financeiras. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui no dia 16 de maio às 21 horas e 32 minutos de forma totalmente aberta, de forma totalmente gratuita, compartilhando conhecimento. Ah, então vocês são anjos que vão para o céu? Não, isso também é o nosso trabalho. A gente também está trabalhando com isso. A gente também orienta a TCC. A gente também vende o nosso curso. A gente também presta a consultoria, a assessoria. para o projeto de mestrado. A gente também tem o nosso produto, mas essa forma é a forma com que a gente tem de contribuir com as pessoas e a gente não pede nada em troca, a não ser o seu like. O seu like é extremamente importante para ajudar a gente e eu não estou brincando. E o seu boa noite, afinal de contas nós estamos aqui conversando com você. O mínimo que a gente espera é um boa noite aí no chat. Eu nem vi o chat ali direito. Então. Por favor, dêem, conversem com a gente. Falta uma, são dez, são dez. Esse eu nem vou ler todo, mas é o potencial para o impacto prático. Na verdade, estávamos até discutindo isso. Lembra? Você faz o trabalho para você, para melhorar seu conhecimento sobre o assunto. E a gente até bate bastante na tecla com o aluno, quer dizer, ele quer provar, ele quer fazer o TCC já para provar algo para alguém, né? Ou ele acha, por exemplo, já vai criar uma política pública de alguma coisa. Parece que ele está escrevendo, muitos alunos de direito acontece isso, parece que ele está escrevendo o TCC para provar que aquilo pode e aquilo não pode, mas se você publica e divulga, então vamos supor se você faz um TCC que dentro das escolas, nas aulas de educação física, estou sempre puxando para a minha área, acontece isso, isso, aquilo, tem um impacto, por exemplo, eu estou dentro de uma discussão que tem que se abrir mais ainda a mente na educação física porque a educação física hoje ainda ela tende a privilegiar o sedentarismo, ela poderia contribuir para a autonomia e o antissedentarismo e ela contribui pouco ainda na escola, tá? Esse é um ponto de vista e está acontecendo, eu tenho provas disso em trabalhos, se você não divulga esse trabalho e fica na biblioteca, se você divulga, se isso chega na mão de pessoas do poder público, ela pode influenciar os departamentos ou de educação para falar assim, ó, vamos olhar com mais carinho aqui e renovar as políticas públicas, por exemplo, dos cadernos de educação física ou da própria BNCC, abrir uma aba lá, se bem que ela tem a própria brecha ali dentro, ela só não está interpretada, só não dá ênfase, ela tem nos objetivos ali, mas ela não dá ênfase, então tem uma abertura para dar essa ênfase, só que você precisa justificar e alguém, aí a gente não está lá no poder executivo, legislativo, para votar ou dar a caletada, mas para chegar lá tem que ter algo por trás, tem um embasamento por trás e esperamos sempre que sejam mais científicos do que políticos, não que isso aconteça, mas é o que esperamos. Essas foram as dez vantagens para você publicar o seu TCC, conhecimento engavetado é conhecimento morto, então vamos lá, para recapitular, reconhecimento acadêmico, contribuição para o conhecimento, network e colaborações, aumento de oportunidade na carreira, divulgação do seu trabalho, feedback e aprimoramento, ampliação do impacto, valorização da instituição de ensino, acesso aberto ao conhecimento e potencial para impacto prático. Eu espero que essas dez vantagens para publicar o seu TCC faça você repensar o que você vai fazer com o seu TCC depois que ele for apresentado na faculdade. Valeu? Valeu? Espero que tenha te ajudado. Todas as dúvidas, críticas, sugestões são muito bem-vindas. Não se esqueça do seu like, seu like é muito importante para ajudar os nossos canais e se inscreva no TCC Agora Vai e no canal do professor Ivan Claudio Guedes. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final, mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br Vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar e esse serviço ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. acesso a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá. Tchau. Tchau. Obrigado.